Você sabe o que é pátina? Hoje eu vou te ensinar e mostrar na prática uma pátina linda e super simples de fazer. Vem comigo! A pátina é uma técnica que imita o desgaste natural de uma peça. Então, ela é uma pintura toda envelhecida, como se essa peça fosse envelhecida mesmo. É uma pintura super simples e fácil de fazer, bem no estilo farmhouse, ou seja, casa de fazenda. Então, para começar a pintura aqui do cantinho do café, eu vou pintar essa peça com a tinta branca, PVA. Hum, muito... A textura da tinta é muito boa. Me parece que uma de mão só já vai ser suficiente. Ela é bem viscosa, isso é muito bom. Eu só faço essa parte aqui no outro sentido, mas eu vou sempre puxar para o mesmo sentido aqui. A pintura não precisa ficar perfeita, porque depois a gente vai fazer a pátina. A pintura não precisa ficar perfeita, mas eu fico گata. E isso aqui devem explicar. Quem vai ser a pátina sem bar atina? E eu vou ter que mexerar. E eu vou pintar oара. Porque as partes, não sai porque isso éaf inflation, mas sai porque não saivamos. Que coisa que eu penso. Muito boa, viu? Agora a gente vai pintar as pecinhas que eu vou utilizar no cantinho do café. Então eu vou utilizar o verde Recife, que é uma das cores que eu mais gostei, para a gente fazer essa pintura. Como essas pecinhas aqui são de madeira, eu não vou pintá-las por inteiro, porque eu acho legal deixar um toque meio amadeirado, meio rústico. Então eu venho com o pincel, eu pego um pouco da tinta, mas tiro todo o excesso, deixo só as cerdas úmidas e vou delicadamente pincelar essa madeira e deixar um pouco dela aparecendo. E eu amei a textura da tinta. Ela cobre super bem, ela é bem elástica. Então a gente nem precisa ficar colocando muito para fazer essa pátina. Então eu fiz uma pátina envelhecida aqui nessas duas peças, aproveitando o próprio fundo da madeira. E essa aqui eu vou cobrir um pouco mais, com a mesma cor, para fazer o nosso cantinho do café. Aí a gente tem a nossa peça, ela está quase seca, e eu vou começar então a fazer a pátina. Aqui dentro eu vou fazer uma pátina marrom, para imitar o desgastado de uma madeira mesmo. Essa cor aqui é a marrom, que a gente vai usar agora. E eu estou deixando tudo aqui, porque ainda posso ter que utilizar. Eu sempre procuro colocar a tinta no godê e não colocar o pincel direto no potinho, tá? Sempre faço assim. E agora eu vou usar esse pincel maior para fazer a pátina aqui de dentro. Mas como vocês viram, a pátina a gente usa muito pouca tinta. Olha, vou até começar, a gente começa bem suavemente. Olha que cor bonita. Demais vai ficar com esse verde. E uma dica para quem vai fazer, vamos supor que você ache que em algum lugar ficou com muita tinta, porque no começo a gente não fica com a mão tão leve, é só depois fazer uma pátina branca em cima da pátina que você já fez a cor. Muito boa essa tinta também para fazer pátina. Adorei. Adorei fazer. Olha como está ficando bonito. O bacana da pátina é que ela não é uma pintura toda certinha, né? Então não tem muita regra. Você que vai decidir se você prefere que ela seja mais forte, aparecendo mais a tinta, mais o fundo branco. E aí a gente faz até um teste aqui para ver como está ficando. Se a gente quer, eu acho que vou até fazer um pouquinho mais forte. A gente testa. Acho que vou fazer um pouquinho mais forte. Secou. Secou rápido, está ótimo. Aqui que não secou muito, mas é porque tinha mais. Mas ela é muito boa, viu? Cobre bem para caramba. A gente já tem uma bela de uma pátina aqui. E agora a gente vai fazer a pátina aqui em volta, que eu vou fazer com o mesmo tom das pecinhas, com o verde recife. Para a gente fazer a pátina, é preciso usar pincéis com as cerdas um pouquinho mais compridas. Claro que nesse caso eu estou usando um pincel não muito grande, porque a peça é pequena. Se for um móvel, tem que ser uma trincha mesmo, que é aquele pincel mais largo. Mas sempre com as cerdas mais compridas, para poder dar esse movimento, para o traço não ficar muito curto. O legal da pátina é essa ideia de movimento. Então aqui nós vamos ver se já está ficando bonito. Sempre eu quero usar assim. Eu fiz aqui então a montagem, mas eu vou passar um branco também aqui, para combinar mais com a lateral e para dar também um chance a mais, que eu achei que ficou meio sem gracinha aqui, o bule e a xícara. Vamos conferir agora como ficou a nossa peça, a cantinha do café. O branco ficou super bacana aqui com o verde e essa tinta é muito bacana, porque ela tem uma cobertura melhor, ela tem uma elasticidade, então a pátina ficou muito bonita. Eu vou esperar secar por 30 minutos, aí vou aplicar o verniz acrílico, depois vou esperar secar e venho com o adesivo instantâneo da Tecbond, número 2, para colar essas pecinhas e a gente ficar aí com o nosso cantinho do café pronto para ser pendurado na parede. O verniz está sequinho, agora a gente vai então colar nossas peças. Não precisa ser muito. e aí E agora a gente vai aguardar alguns segundinhos até a peça secar. E olha só como ficou linda. Se você gostou, já deixa seu like por aqui, já deixa seu comentário. E agora vocês vão ver muito desse novo lançamento da Tecbond, que são as tintas PVA. Vai ter muita coisa bacana aqui em todas as redes sociais da Tecbond. E se você gostou do meu trabalho, me segue, eu sou arrobaverocraemer, tanto no Instagram quanto no YouTube. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Tecbond.